Já tô gostando do ambiente O meu achar subiu inexplicavelmente Vou pegar só de troca, por favor, outra jada e mais um quente Que hoje eu tô bocata Pra quem não foi brigar com ela Se toda briga sempre deixa uma sequela Eu vou viver, eu vou voar, hoje eu volto pra papar Vou me botar, tentar esquecer E vou voar até o amanhecer Esperar a saudade bater, pra retornar, pra retornar Tentando descontrolado aqui na cidade Ninguém vai ficar sozinha com a gente no corpo Vou beber, eu vou esquecer E vou voar até o amanhecer A saudade bater, pra retornar Tentando descontrolado aqui pra frente Ninguém vai ficar sozinha com a boca quente Ninguém vai ficar sozinha com a boca quente